Escute E então O Senhor me perguntou Por que não esses ossos Temos reviver E eu lhe respondi Tu sabes Senhor Tu sabes Tu sabes E eu profetizei Sobre esses ossos secos Sobre sua ordem Eu profetizei E o grande exército Se tornou E assim diz o Senhor Vou restituir Sobre os ossos secos Vou restituir Ele sobre os ossos secos